Música Tá filmando? Agora vou medir o hippie que a gente pega lá de cima Vai pegar lá em cima Aqui no campo Pura pra lá um pouquinho Serginho Vê se ele vai Deu trinta e quatro Agora a gente vai cortar os hippies Pra poder saber a altura do pé do hippie lá em baixo A gente tem que medir essa parte aqui da régua Aqui é um jeito mais fácil pra medir Eu meço essa medida aqui ó Tá dando oito incha e um oitavo Tente, tente, tente Quando a gente tem que pegar lá em baixo Gente, a gente vai pegar lá em baixo Pronto Pessoal, Marcos